E aí? Bom dia. Bom dia. Opa, mas já tá aqui pronto. Já tá pronto? Bonito pra fazer exame, daqui é modelo. Exame? Por que exame? Eu só vou fazer exame. É verdade. Hein? Já foi o café? Já, agora. Ah, tá. Nós terminamos de comer café aqui agora. Nós já tá saindo. Já põe o carro aí pra fora. Então tá bom. Tchau. Tchau. Meninas, oi, bom dia. Pronto, já estamos o quê? Já estamos de pé. O Arthur já tá aqui com o look dele, que eu já vou filmar. Agora já são, vou ver se dá pra focar, 3 e 43. Temos que sair aqui 4 horas, né? Já são 4 horas. E vou mostrar o look meu, ver se dá pra ver. Então bora lá. Eu ganhei de presente um brinquim. Minha mãe falou que é da Juliette. Não assisto Big Brother, mas ela falou que é. Esta brusinha aqui, linda. Agora eu vou filmar em pé pra vocês. Uma calça jeans nova. E um sapatinho novo. Que mamãe também me deu. Uma calça que meu amor me deu. Vou ali filmar o Arthur. O Arthur vai ali pra mostrar pra galera. Vamos filmar o Arthur. Vai ali na frente, mamãe. Bora. Fala seu look. Fala o look, a roupa que você tá vestida. Ah, não sei a roupa. Oh, meu Deus. Olha, tu tá com a calça do exército, mas não é do exército porque é de bichinho, né? De dinosseronte. Com a botina nova. A tia, o galera vê a botina? Dá uma rodada, vira. Vira pra ver de trás. Uh! Uh! A blusinha, né? Já tava rotada porque ele dormiu com ela. Né, mamãe? Mamãe que cortou o cabelo. Uhum. Vixe! É o look do Arthur. Botininha já tá pronta, né? Vira de costa. Isso. Aí, ó. Hum! O papai tá na onde? Banheiro cagando. Ih, o papai tá cagando. O celular já tá despertando, ó. Já para levantar. Aqui eu acabei de pôr coberta nossa e a coberta do Arthur. Travesseiro. E os colete, né? Que é por último. Aí já vou pôr aqui. As roupas de frio pra deixar ali no carro. O que mais? A minha bolsa está aqui. Tá bom, minha vida. Aí o remédio de pirona do Arthur. Bom dia, bom dia. Os trem aqui. A lista aqui. Toda vez que a gente sai pra viagem, a gente faz uma listinha. E sempre fala dela de novo. E é isso. Agora eu vou ali. Vamos ver o que o papai fez. Vou dar café, mãe. Café? Quentinho. Ó. Temos café quentinho, pão de queijo. Café pra viagem. E é isso, né? Aqui o Wilkerson, meu irmão, vai vir aqui. Vai lavar essas vazias aqui pra mim. E jogar... Ainda vai jogar o lixinho agora fora, né, Arthur? Sim. Mostra o look da mamãe. Mostra o look da mamãe. A blusa, né? Que o papai deu pra mamãe. A calça. Ó. Olha, galera. Beleza? Mas o look, amor? Ó, camiseta nova. Calça, amor. Botina. Só faltou o chapéu. Só faltou o chapéuzão de fazendeiro, ó. Iiiiih... Tomar um cafezinho aqui pra nós ir, pegar a estrada, né? Já pode. Não dá pra mamãe. Não consigo esgolar a cama, não. O que é? É? Terminando de lanchar. Não, café da manhã. É, café da manhã. Seu Arthur não dormiu até agora. E não, porque o café. O café. Gente, o Arthur até agora, toda hora, tá mandando ele dormir, não dorme não. Não sei o que acontece com a criança não, viu? É lento. É lento. Estamos o quê? Goiás, velho? Né, amor? Agora já tá chegando o Faina. Faina não. Chegando o Faina. É, quanto é a hora agora? Deve estar começando às sete horas da manhã, né? É, já é quase sete. Paramos em... Pará, sul? Não. Itaú sul. Itaú sul. Paramos em Itaú sul. Pra gente comprar o lanche. Do Zó e da Cara. Meu Deus. Mas é isso. Meninas, agora eu dei o carro com o Fernanda. Agora o Fernanda que vai levar. E eu agora vou ficar só de passageira e filmar pra vocês. Agora estamos saindo aqui de Aragua Paz. Aragua Paz, conhecido também como... Cavalo Queimado. Cavalo Queimado. Isso. Agora estamos indo em direção de... Moizalândia. Deixa eu olhar ali. Moizalândia. Ali na flaca não tinha não. Estamos indo pra Moizalândia. E depois Moizalândia, Cocalinha. Vai ter outro vídeo, tá? Filmando a entrada de Cocalinha. A tela ainda de Cocalinha. Mas aqui eu não vou filmar o trajeto todo. Só a entrada, né? E assim chegando na casa da mãe do Eduardo. Então é isso, meninas. Vou virar ali pra frente pra vocês verem. Pera. Olha. O solzinho já saiu. O equilíbrio tá ali. Olha o sol. Tudo certinho. Café tá aqui. Temos café. O arco em gel. O arco tá ali atrás. Com o celulazinho dele. Os trem. Minha bolsa aqui. É, é isso. Depois eu filmo pra vocês. Não tem um. O arco em gel. O arco em gel. O arco em gel. Nossa. E aí, Arthur. O que você tá enxergando? Não tem nada. A câmera tá perdida. Tentando achar alguma coisa. Pra filmar. E aí, Cocalinha. Oi, Arthur. Meninos, acabamos de passar ali no pedágio de Cocalinha. E é R$10 o pedágio, viu? Agora eu vou filmar pra vocês a ponte. Chegando no pedágio, já filma a ponte. Eu vou mostrar agora. É R$1 ou o pedágio, já filma. E aí, Lucas? edu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL